Pra início, eu vou chamar os alunos... Olha, não precisam sair do lugar, tá? Não precisam sair daí, não. No lugarzinho mesmo, vamos apresentar o Lino que o Ramai da turminha dele escolheu para cantar para os pais hoje. Podem apresentar. Os sonhos que se perdeu. O que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, perda o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sai a mim. Não pode ao azeite minha dor. Restitui. Leva minhas almas tranquilas. Trabalhe, Senhor. E refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta. Eu quero de volta. Os sonhos que se perdeu. O que é festa e agora é o luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, perda o clamor. Eu quero de volta. Eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta. Eu quero de volta. Sarami. E refrigera-me, Senhor, que refrigera minha alma, restitui, e o tempo que do lado for, não poderá te comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao reclamar. E refrigera-me, Senhor, que refrigera minha alma, restitui, e leva minhas águas tranquilos, E refrigera-me, Senhor, que refrigera minha alma, restitui, e o tempo que do lado for, não poderá te comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao reclamar. E o tempo que eu estou fazendo, eu faço DVD na loja, eu faço DVD na loja, eu faço DVD na loja, eu faço mais. Passa da marca do Curiveria? Passa. Passa todo, é escolhido da droga. É. Passa! Passa. 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 Obrigado. Obrigado.